Música Vigil não escutar, muda nem errado de se esmander Como se pode agir assim, ser mais um covarde que só o rosto Não é nenhuma lenda, nenhum contor de quadra, se veja bem como você encara O Deus que morreu por ti, quando eu sente vergonha de falar dele Música Agora eu posso ver, o que tu queres de mim Agora eu posso ver, o que eu sou de sentir Agora eu posso ver, o que tu queres de mim Em minha máscara de orgulho, eu sei do que sou Faço que eu digo, mas não que faço Falar por isso, mas por dentro é só um caco Essa é a lei dos fariseus Quando a luz desse canelado incomoda você Se tornar demais ou não se repetir Aí quando você vai ver, você vai entender Que é difícil, mas me mostra pra você Agora eu posso ver, o que tu queres de mim Agora eu posso ver, o que eu sou de sentir Agora eu posso ver, o que tu queres de mim Sem minha máscara de orgulho, eu sei do que sou Agora eu posso ver, o que tu queres de mim Agora eu posso ver, o que tu queres de mim Sem minha máscara de orgulho, eu sei do que sou Agora eu posso ver, o que tu queres de mim Agora eu posso ver, o que tu queres de mim Sem minha máscara de orgulho, eu sei do que sou Agora eu posso ver, o que tu queres de mim Então eu posso ver, o que tu queres de mim Eu posso ver, o que tu queres de mim Há 12 mil anos atrás, uma história vou te falar A história de um homem que morreu para me salvar O nome dele é Jesus, o gênito filho de Deus Sua morte na cruz, pra livrar os pecados seus Você pode pensar, por que um Deus ia morrer por mim? Será que eu sou tão importante assim? Larga o jogo do pecado, Jesus te quer como estás Larga o jogo do pecado, nova vida Ele quer O caminho é um só Para a vida eterna Não existe reencarnação A chance é agora Amanhã pode ser tarde demais Daqui a dez minutos Sua hora pode chegar É só se render E todos os seus pecados confessar Que Ele te perdoará Larga o jogo do pecado, Jesus te quer como estás Larga o jogo do pecado, nova vida Ele quer te dar Larga o jogo do pecado, nova vida Ele quer te dar Larga o jogo do pecado, nova vida Ele quer te dar Larga o jogo do pecado, nova vida Ele quer te dar Larga o jogo do pecado, nova vida Ele quer te dar Larga o jogo do pecado, Jesus te quer como estás Larga o jogo do pecado, Jesus te quer como estás Nova vida Ele quer te dar 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 Nova vida Ele quer Nova vida Ele quer Nova vida Ele quer Não há vida ele quer Não há vida ele quer Não há vida ele quer Nem isso eu sempre Medo não existe aqui Coragem sim pra viver A vida um desafio Esse eu quero vencer O bem que eu quero eu não faço O mal que não quero eu faço E palavras de um homem que me faz entender O que eu sou? O que eu sou por aqui? Não posso negar, não posso negar a ti O que eu sou? O que eu sou? Porque os meus olhos estão sobre mim O que eu sou? Pensamento bem, não posso evitar Nem tudo me convém, sei bem onde parar O que eu quero? Eu sou Às vezes até desfaço mais do que Deus quer de mim Isso eu sei bem Medo não existe aqui Coragem sim pra viver A vida é um desafio O grande eu quero vencer O bem que eu quero eu não faço O mal que não quero eu faço E palavras de um homem que me faz entender O que eu sou? O que eu sou por aqui? Não posso negar, não posso negar a ti O que eu sou? O que eu sou? Porque os meus olhos estão sobre mim Onde vou? O que eu sou? O que eu sou por aqui? Não posso negar, não posso negar a ti O que eu sou? O que eu sou? Porque os meus olhos estão sobre mim O que eu sou? O que eu sou? .com Mais 60 verões Mais 60 invernos Mais 60 outunos 60 primaveras É isso mais ou menos O que nós viveremos A vida é muito curta Quando desse prisma vemos Quero viver Para Cristo Eu quero viver Para Cristo Senão não tem sentido Viver Quero viver Para Cristo Eu quero viver Para Cristo Senão não tem sentido Nascer Quem ganha almas é sábio Pois vale mais que o mundo Para mim Cristo é viver E o lucro é morrer E o lucro é morrer Viver Para Cristo Senão não tem sentido Pois Que é o lucro é morrer Para Cristo eu quero viver Se não, não tem sentido viver Quero viver, para Cristo eu quero viver Para Cristo, se não, não tem sentido viver Quero viver, para Cristo eu quero viver Para Cristo, se não, não tem sentido Se não, não tem sentido viver A oferta vem, a dúvida também Prazer aparente, corrupção iminente O que eu vejo me atrai, um desejo não me faz bem O que eu vejo me atrai, um desejo não me faz bem Não há tentação maior do que eu possa Simbora Eu desejo é de seguir em frente Seguir os meus instintos, está tudo aqui tão facilmente O que eu vejo me atrai, um desejo não me faz bem O que eu vejo me atrai, um desejo Não há tentação maior do que eu possa Suportar Suportar Não há tentação maior do que eu possa Suportar O que eu vejo me atrai, um desejo não me faz bem O que eu vejo me atrai, um desejo não me faz bem Suportar Suportar E não há tentação maior do que eu possa Suportar Suportar O que eu vejo me atrai, um desejo não me faz bem O que eu vejo em um desejo não me faz bem Se inscreva no canal. 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 Tua vontade. Se inscreva no canal. A tua graça. 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 A tua graça, a tua graça A tua graça, a tua graça A tua graça, a tua graça it basta A tua graça, a tua graça A CIDADE NO BRASIL Um homem chamado por Deus Um porta-voz da sua verdade aos eus Submisso à voz do Senhor Obediente até a última dor Uma mulher filha de Tibaí E vendia o seu corpo A coitada vivia assim A muitos experimentou Com o são e o doente Ela já se sentou Deus ordenou E o profeta com ela se casou Amor assim é pra entender O profeta é Deus Apenas eu e você Amor assim é pra entender O profeta é Deus Apenas eu e você Com cenas para casa A Gomer levou Verdadeiramente a ela amou Como ela uma família construiu E em troca ela o traiu Estou a se prostituir Mas eu disse É Deus Deus em mim O amor assim é pra entender O profeta é Deus O profeta é Deus O profeta é Deus Apenas eu e você Amor assim é pra entender É pra entender O profeta é Deus Apenas eu e você Amor assim é pra entender O profeta é Deus Apenas eu e você Amor assim é pra entender O profeta é Deus Amor assim é pra entender Apenas eu e você Amor assim é pra entender O profeta é Deus Apenas eu e você Amor assim é pra entender Amor assim é pra entender Hoje tenho problemas Quando foi que não tive Que iria viver melhor Que seria viver melhor pra mim Não me contento com nada que tenho A perda de um grande amor Deixa triste a alma Enquanto se está longe de casa Me aperta com algum vício Mas nada me satisfaz Preciso de mais que isso Sentimentos se confundem dentro de mim Sinto a falta de algo e não consigo entender Eu ando sozinho Me sinto sozinho Eu ando sozinho Me sinto sozinho Também tenho problemas Quando foi que não tive Que iria viver melhor E o que seria viver melhor pra mim Sei que tenho sempre necessário A perda de um grande amor Deixa triste a alma E quando se está longe de casa Não mais me apego a vícios Ele me satisfaz Não preciso de mais que isso Sentimentos se confundem dentro de mim Me apego a força Maior do que tudo isso Eu ando com Cristo Me sinto tranquilo Me sinto tranquilo Eu ando com Cristo Me sinto tranquilo Eu ando com Cristo Eu ando com Cristo Eu ando com Cristo Eu e o wife Eu ando com Cristo Eu e não voo T quarto Que se está viabilizando Eu e quando 11 Eu e o país Eu e eu e oka Eu e a uma Eu e o país Ele e eu Eu e o país Você diz Eu e o país Sentimentos se confundem dentro de mim Me apego à força maior do que tudo isso Eu ando com Cristo Me sinto tranquilo 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 Eu ando com Cristo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL